Globoplay tem de 2 a 3 horas de entrevistas com cada paquita. Mais de 80 horas de entrevistas foram gravadas com as paquitas para documentário. Já tem fã torcendo por uma nova temporada, será? O documentário de 5 episódios para sempre paquitas segue um sucesso no Globoplay. E tanto fãs quanto algumas das paquitas já expressam a vontade de ver uma segunda temporada. Muita história ficou de fora da série. Em entrevista ao Popline, a diretora artística Ana Paula Guimarães, que foi paquita, contou que cada entrevista durou de 2 a 3 horas. Tudo isso está guardado. 27 das 29 paquitas brasileiras foram entrevistadas para o documentário, que tem direção de Ivo Filho e roteiro de Paulo Mário Martins. Isso significa mais de 80 horas de entrevistas gravadas. Algumas minimamente utilizadas na série. Cada geração de paquita com sua reclamação. Integrantes das paquitas nova geração e das paquitas geração 2000, expressaram descontentamento com a falta de espaço no documentário. As duas gerações foram contempladas com cerca de meia hora para suas histórias. agrupadas no último episódio da série. A geração show da Xuxa, a mais bem sucedida, teve quatro episódios inteiros para suas jornadas. O documentário explorou e se aprofundou muito nas questões difíceis e traumáticas daquela geração específica. E ainda que tenhamos compartilhado as funções e responsabilidades de ser paquita, As dores e delícias da minha geração foram diferentes das outras gerações. Diz Bárbara Borges, das paquitas nova geração. Chegamos no momento em que Marlene fez seus ajustes para melhorar seu comportamento. Não sofremos o mesmo que a geração anterior. E Xuxa seguiu na sua missão. Cegueira e egocentrismo. Sinaliza Bárbara. Uma nova temporada para aprofundar outras gerações. Para sempre paquitas aponta para o distanciamento de Xuxa Meneghel com as duas últimas gerações de paquitas. Alguns problemas são os mesmos e outros são diferentes. Até porque a sociedade foi mudando de geração para geração. Diz a diretora criativa Ana Paula Guimarães. Algumas das paquitas falaram que gostariam de ter tido uma reunião com a apresentadora para tratar de seus traumas. Como ocorreu com a geração demitida em massa por conta de um livro polêmico? Para elas, ainda há muito a ser tratado. Será que rende uma segunda temporada? A gente está sendo um divisor de águas em nossas vidas. Música Música Música